Olhando assim, nem dá pra imaginar que isso aqui é uma rua, onde tempos atrás os carros passavam com segurança. Estamos na rua 101 do Jardim Miramar, em Aparecida de Goiânia. Os moradores explicam que o problema por aqui começou há cerca de três anos, quando foram iniciadas as obras para a construção da rede de esgoto nesta parte do bairro. Só que com a chegada do período chuvoso, abriu-se essa cratera que a gente vê logo ali atrás. O poder público tentou amenizar aqui o buraco, o problema, dar uma solução, jogando mais terra e interditando uma rua. Agora eu vou tentar subir aqui, com cuidado, para mostrar que há cerca de 15 dias, duas semanas, com as últimas chuvas fortes, o problema piorou, dobrou literalmente de tamanho. Abriu aqui do lado essa outra cratera. Isso aqui não existia há 15 dias atrás. Agora, a gente percebe aqui, olha, a força da enxurrada, a força da água dos últimos dias, dessas últimas chuvas, que desceu aqui, arrancando árvores, arrastando a vegetação, quebrando as manilhas e abrindo um novo buraco, que já se aproxima muito mais das casas de quem mora aqui na rua 101. De rua, a gente vê muito pouco. Nem dá para dizer que isso aqui ainda é uma rua de um bairro. Aquela casa ali atrás, com aqueles tijolinhos, é da Tânia. Ela já mora aqui no bairro há mais de 10 anos. Só que, recentemente, ela viu o buraco praticamente invadir a casa dela. São poucos metros. Ela já não consegue ter acesso com o carro ali na garagem. Tânia, como é que você está fazendo para entrar com o carro dentro da sua casa? No momento, eu estou tendo que passar pelo lote do vizinho, né? Que fica ali na outra rua de cima e eu consigo ter acesso à minha casa, devido a não ter construção ainda, né? Porém, o vizinho já andou ali essa semana e já vendeu o lote e vai começar a construir. E aí eu me vejo nessa situação, né? Não tenho como ter acesso à minha casa, não tenho como fazer nada no meu lote. A gente queria fazer uma construção aqui, murar, mas como que eu fecho minha casa? Aqueles tijolinhos eram para isso, para aumentar a sua casa. Justo. Eu queria fazer ali um cômodo, né? Mais um cômodo e fechar, murar. Mas aí eu não consigo agora com esse buraco aqui na minha porta, né? Isso piorou agora nesses últimos dias com essas chuvas que caíram? Sim. Na verdade, aqui assim, sempre foi tudo fechadinho. Tinha a divisa aqui, né? Da mata aqui, tanto certinho com o muro. Porém, quando eles fizeram a rua de esgoto, né? Foi onde foi começando o problema, porque a rua, a água foi levando as manilhas. E aí eles vieram e não arrumaram de imediato, foram só jogando terra, né? Desde então, os moradores estão ainda mais apavorados com o risco da terra ceder e levar embora as casas. Tá muito difícil, porque eu ter larguei e tirei o quarto dos meninos, porque o quarto deles são aqui. Então, eles não estão dormindo mais no quarto deles. Eles dormem no meu quarto e eu durmo na sala, porque em qualquer momento eles podem chegar no quarto deles. Como é que foi o dia da chuva que abriu essa cratera aqui? Nino, foi uma coisa muito feia. A janela chega e estremecia na hora que a terra desabava. E eu não sei o que fazer, porque se eu perder isso daqui, pra onde eu vou? Essa aqui é a rua 104. Nós estamos bem na esquina da 104 com a 101. E a Genesi mora nessa esquina, que já está interditada há mais de um ano. Genesi, por que essa interdição? Foi quando essa cratera aumentou? Isso, foi quando a cratera aumentou. Eles vieram com a promessa que ia arrumar pra gente a rua 101, que é uma rua normal, sempre foi, né? Já foi uma rua normal. O que a gente vê hoje, nem lembra o que já foi a rua. Nem lembra, né? Mas eles vieram com a promessa de arrumar. E só que todas as vezes que ele vem, é um problema a mais que fica, né? Eles vieram falando que ia entupir esse buraco. Foi outro buraco, né? Maior ainda. E tá na porta de duas vizinhas minhas que tem criança pequena, né? Que é um perigo. As crianças não podem brincar, não tem liberdade, porque criança não tem noção de perigo, né? E sua casa tá bem aqui nessa esquina. E a minha casa tá bem na esquina e já entrou no meu lote, na verdade, né, a cratera? Então eles têm que dar uma solução pra nós. Os moradores já procuraram a defesa civil de Aparecida e pedem providências urgentes. E eles vêm, deram uma olhada disfarçadamente e foram embora. Da outra vez a gente chamou a reportagem que foi no outro buraco. Eles vieram, ficaram uma semana e vieram e fizeram isso daqui. Então a gente queremos uma solução.